Fala aí você que é 5%, beleza? Alexandre Nogueira aqui mais uma vez com você, usando um jargão antigo, mas para falar de um assunto novo. Eu não sei se você sabe sobre as mudanças que vêm acontecendo com os códigos de barra. Com a validação desses códigos, tem muita coisa acontecendo e pensando nisso eu vim aqui falar com você um pouco sobre a GS1. A GS1 é a associação responsável pelos códigos de barra do nosso país. Ela é a única oficial para a emissão do GTIN, o EAM, o nosso código de barra. Você conhece a GS1? É importante que você conheça, tá? Porque os códigos não emitidos por ela são considerados inválidos, sem garantia de serem únicos e não reconhecidos por órgãos do governo. E ao utilizar esses códigos, pode acarretar em diversos prejuízos para o seu negócio. Como, por exemplo, o seu anúncio pode não ser publicado em alguns canais, ele pode ser categorizado incorretamente e até mesmo ele pode ser excluído de determinados canais, entre outros vários prejuízos. O GTIN, o número do código de barras, que é a identidade do seu produto, ele é muito importante por conta disso. Imagina uma situação aqui comigo. E se existissem duas pessoas com o mesmo número de RG ou o mesmo CPF? Imagina os impactos e a dor de cabeça que isso causaria. Pois é, sem os códigos gerados pela GS1, isso pode acontecer com o seu produto dentro dos Marketplace. Ele é um requisito essencial para algumas plataformas. E ele te proporciona maior visibilidade, te dá mais precisão também das informações do seu item. E sem ele, os seus anúncios, eles podem não aparecer dentro do Google Shopping, porque são vários os requisitos e porque o site não mostra quem não tem o GTIN de um órgão oficial. Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo desse vídeo se você já usa o GS1 e eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do site deles para você poder conhecer o serviço e contratar o mais rápido possível e assim melhorar o índice e a segurança das suas vendas online. Vamos acelerar, vamos junto, valeu! e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma